O outro, mano, mas vamos que vamos É rede na área Jogando mais um volto ao mundo de bate, galera Então, só bora, deixa o like E só bora, mano, só bora Só bora, criado pelo K, mas Ô maluco, mano Isso aqui é um vouzinho, ó Um vouzinho Vouzinho na neve Vouzinho na neve, mano E aí, neve Galera, deixa o like Se você não é inscrito, se inscreva no canal, beleza? Que vai ajudar bastante, galera Cara, é só slight Realmente é só slight Isso aqui, galera, vai ficar pra trás Aí, o maluco ali, ó É, galera Essa aqui é embaçada Olha que estourou o cone ali, ó É pra não roubar mesmo Olha os caras aí voando ali, ó Lá embaixo, galera, lá embaixo Cara, é, ganhei as slides aqui, mano Opa, lá em cima, ali, ó Aí em cima, lá em cima Isso, galera Isso aqui é só voo Beleza, mano Só voo, galera Só voo Cuidado essa neve aqui, mano É de ganha, é de ganha Só bora, só bora, só bora Bora só bora Ok, ok Peguei Vambora, vambora Epa Peguei Peguei, peguei Ó, no tubo, no tubão, no tubão Cara, é só voo, mano É só voo, voozinho, só Tá voozinho, galera Cara, peguei o pé mesmo, hein, meu 60 cheques pra demorar isso aqui, mano Pra demorar, hein, galera 60 cheques, tamo no 20, velho Caraca, velho É muito longe Beleza, beleza Ixi, mano Tem que voltar Pra trás Nossa, galera Mano, tem que voltar Mano, ó Parece que não tô nem virando, galera Na moral Parece que não tô nem virando, mano Olha ali, ó Cara É muito branco Minha moto é branca Ok Ok Nice 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 Fácil Dificuldades Fácil nada difícil já que eu coloquei a ajuda ligada aí lascou, mano comer moto, aí já é mais de boa ei beleza, eu tô voo ó galera, isso aqui é bom, galera um serviço bom pra aprender voo recomendo, recomendo você aprender voo com esse aqui serviço bom, hein, aprendi voo grilo ah, mano, ele ia ter pegado velocidade pegado na reta uns grilo, isso é mesmo ah, isso que é fácil cara, isso aqui vai ser fácil não, tem mais um ali, eu acho não, 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 não não, não, não tá tirando dois ia cair pra fora, perdeu o cheque tá maluco, vei Tá maluco, vei? Tá maluco, vei? Tá doido? Tá doido, vei? Quase, hein, mano? Quase, quase, quase que eu não passava, mano. O perfil de cabelo... É verdade, mano. Não tenho cabelo. Por que eu vou falar de cabelo, vei? Tô assistindo muito vídeo de Lipão, vei. Tô assistindo muito vídeo de Lipão, vei. Tô assistindo muito vídeo de Lipão pra falar que eu tô com fio de cabelo, mano. Como se viu isso? Acabando já o check, mano. Ah, só slide. Nice. Pior que eu deixei a ajuda ligado, mano. Aí prejudica um pouco, mano. Ah, mano, ó. Ah, sacanagem. Sério? Falei que prejudica um pouco essa ajuda, mano? Eu falei que prejudica um pouco, mano? Falei? Falei que prejudica, mano? Falei ajuda e me prejudicou, mano. Me prejudicou demais, velho. Falei, mano, que prejudica, velho. Falei, velho. Já era, meu amigo. Já era. Caralho, velho. Xiii, peraí. Como é que é parado aqui? Eu não entendi. Oh, invisível. Ah, invisível, mano. Bagulho. Caraca, da hora. E... Ufa, mano. Quase. Quase. Tá embaixo, mano. Caraca, achei que tava lá em cima. Eu jurava. Nossa, galera. Isso aqui é só slide, mano. Só voo, só voo. Falta um mundo só de... De... De voo, velho. Tá, mas é dentro do turbo? É, dentro do turbo, mano. Caraca, mano. Caraca, é dentro do turbo? Cara, que bagulho confuso. Ah, muito perto. Nem dava, galera. Ah. Caraca, maluco. Ah, eu sei, corrida é boa, mano. É boa, corrida é boa, mano. Ok, galera. Chegamos na parte final, ó. Chegamos na parte final. Cara, perdi. Bem top. Só voo. Galera, deixa o like. Deixa o like pra fortalecer, hein, galera. Deixa o like. Foi bem top. Gostei. Mais uma corredinha de voo aqui, voando pelo mundo aqui, beleza, galera? Mas deixa o like, é serviço bem top pra vocês, beleza? Um forte abraço. Foi. E aí E aí